Senhor presidente, hoje vereador Guilherme, senhores vereadores, vereadora e todos que nos acompanham nessa sessão legislativa, muito boa tarde. Eu gostaria de inicialmente dizer que a sessão hoje está bastante interessante, né, porque estamos agora recebendo demandas extremamente importantes que precisamos discutir com profundidade né, uma dessas, né, acaba de ser mencionada aqui pelo vereador Coronel Meira e que nós tivemos a oportunidade de discutir por diversos momentos do ano passado, desde a primeira audiência pública chamada pelo vereador Marquinhos de Souza no início do ano de 2020, depois em duas oportunidades eu tentei realizar a mesma proposta de audiência pública tentando aprofundar um pouco as questões, né, que tinham sido desenvolvidas por uma consultoria contratada, né, para que nós tivéssemos um plano, né, completo sobre a destinação de lixo e inclusive, né, a forma de cobrança de tarifa. E nas duas ocasiões, né, em que tentei fazer audiência pública, as audiências foram desmarcadas pelo prefeito e depois em outras duas oportunidades nós conseguimos realizar audiência pública, né. Então a gente já vem de um longo período discutindo marco legal do saneamento, nós estamos discutindo o projeto que foi concebido para Bauru, nós estamos discutindo a forma de tarifação e agora, né, nós estamos em setembro de 2021 e a gente tem neste governo o primeiro contato com uma proposta, né, que visa aquilo que nós entendemos a tarifar, né, a coleta, a destinação do lixo, o que hoje os bauruenses ainda, né, não sofrem com essa tarifação, não é verdade? Então o que é importante nós falarmos nessa sessão é que os bauruenses podem se preparar, né, porque está chegando uma nova taxa, né, então além da água, né, além do esgoto que nós pagamos para ser tratado e ainda não é, agora o bauruense vai pagar também pelo seu lixo, pela sua produção de lixo, que pode, né, pode sim ser avaliada como uma água que é consumida, né, quer dizer, a gente compra água e a gente paga água, esgoto e lixo, né, ou a gente pode também estar pagando, né, esse lixo de uma outra maneira, como foi mencionado aqui, né, pela área construída. De qualquer forma, é um debate que nós precisaremos fazer, nós precisaremos fazer porque é a nossa obrigação, não é um debate que nós gostaríamos de estar fazendo, não, né, pelo menos eu tenho certeza que muitos dos colegas não gostariam de estar falando de mais uma taxa para aqueles que moram em bauru, né, eu acho que nesse momento cruel em que todos vivem, né, mais uma taxa é algo realmente que não estava previsto, né, por mais que nós tenhamos falado já há algum tempo, ainda parecia não ser realidade, mas agora eu acho que a gente tem que começar a entender que isso vai chegar e que isso não é o desejo dos vereadores dessa Câmara Municipal, não é um projeto dos vereadores da Câmara Municipal, esse é um projeto da Prefeitura Municipal de Bauru, que isso fique muito claro, né, e eu conto com a colaboração de todos os colegas vereadores para que nós deixemos cada vez mais claro, né, que nós fazemos o debate, mas essa não é a proposta da Câmara, né, essa é a proposta da Prefeitura, por mais, né, que exista aí, né, toda uma legislação que direcione para a instituição de taxas nesse sentido, mas isso eu gostaria de deixar claro aqui e dizer que entendo que seja extremamente oportuno, que a gente faça mesmo audiências públicas várias para tratar dessa questão, né, porque o bauruense não pode ser surpreendido, né, com mais um boleto, né, ou no mesmo boleto, aquele que já paga a água, o esgoto, também, de repente receber ali mais um valorzinho para pagar com relação ao lixo, né, que pode ser um valorzinho, pode ser um valorzão, tá certo? Com relação à destinação e tudo mais, a gente sabe, né, que é difícil, a gente acabou de ver um grande problema com relação ao lixo reciclável sendo apontado aí, né, e a gente torce para que seja resolvido, né, o que a gente quer é que cada vez menos lixo seja enterrado, que o reciclado, né, o reciclável seja realmente reciclado, né, então vamos continuar discutindo. Eu gostaria, presidente, de tratar aqui de questões ligadas à educação, né, embora a gente viva um momento em que a educação deixou de ser prioridade no nosso país, né, aqui em Bauru, nós temos pessoas extremamente preocupadas com a educação e aqui na Câmara Municipal não é diferente disso, né. Nós, a semana passada, falamos um pouquinho a respeito daquela tragédia que aconteceu com o garotinho Arthur de dois anos, que foi esquecido num carro na frente da casa da sua cuidadora, e essa cuidadora a gente pode chamar de babá, de mãe crecheira, sei lá de que termos a gente pode estar usando para classificar. O mais clássico seria a mãe crecheira, né, o mais tradicional. Uma pessoa amorosa, né, muito bem relacionada, de confiança de vários tais, que começou a cuidar de algumas crianças e foi tomando volume o número de crianças que ela cuidava, né, inclusive fazia o transporte de crianças para a escola ou da escola para a sua casa, né, nesse momento de pandemia em que a gente sabe que as escolas, algumas funcionam duas vezes por semana, outras funcionam uma semana sim, uma semana não, né, outras, né, a gente tem ainda o funcionamento só das atividades remotas, né, o que alavancou a necessidade desses serviços, porque as famílias trabalham, né, as famílias precisam trabalhar e a escola que deveria ser, né, ofertada a todas as crianças, na verdade a escola não é ofertada a todas as crianças, né, e em especial aquelas famílias que têm crianças, né, e famílias que muito precisam da escola para garantir a segurança dos seus filhos. Então nós temos um formato de sociedade hoje, né, que precisa da escola e aí a gente não pode confundir, eu ouço às vezes as pessoas falam assim, mas escola não é depósito de criança, não é assistência social, escola é o lugar mais seguro para a criança estar. Quem dera nós tivéssemos escola em período integral para as crianças, desde que os pais desejassem colocá-las na escola, e aí a gente fala das creches, né, até o momento em que a escola é obrigatória a partir dos quatro anos de idade, né, e que aí nós não temos a falta de vagas em Bauru, mas nas creches nós temos muita falta de vaga, né, inclusive o garotinho Arthur que faleceu não estava inscrito no cadastro da Secretaria Municipal de Educação e aí a gente tem um amplo debate a fazer para que essa comunicação chegue, que os pais precisam fazer o cadastro dos seus filhos para conseguir vagas nas creches municipais, né, e esse cadastro não é um cadastro que se faz uma vez e depois nunca mais, ele é um cadastro que precisa ser atualizado, mas que nesse momento nós precisamos chamar a todas as famílias para que façam cadastro, para que a gente tenha a real dimensão da necessidade de vagas e onde essas vagas são necessárias a serem alocadas, né, para que a gente tenha uma rede sendo expandida garantindo segurança. E numa outra vertente, nós estamos, enquanto Comissão de Educação e Assistência Social, trabalhando muito para que a gente crie uma legislação municipal que regule as atividades que são feitas por cuidadoras ou babás ou recreacionistas em suas próprias residências ou em locais que são adaptados para essa atividade. Esse é um debate extremamente sério, extremamente importante e aqui nós já contamos com pessoas técnicas que foram selecionadas pela comissão para que nós consigamos desenvolver uma legislação que possa vir a ser apresentada aqui na Câmara Municipal aos senhores vereadores e também à sociedade em discussão, em audiência pública. Uma legislação que atenda a necessidade de pais e famílias e atenda também a necessidade das crianças, que é a de serem cuidadas com segurança. Esse é o nosso principal objetivo na Comissão de Educação e Assistência Social. Nós vamos, na medida do possível, construir essa legislação rapidamente para que a gente já tenha um debate sobre essa já em outubro. Esse é o nosso objetivo. Um outro debate extremamente importante que falei no início da sessão, inclusive com o presidente Marquinhos, com relação ao debate da primeira infância. Nós temos um marco da primeira infância, e isso é importantíssimo que a gente coloque aqui. Esse marco da primeira infância, ele é de março de 2016 e ele ainda não está regulamentado aqui no município de Bauru. Eu trabalhei ontem numa legislação específica para o município de Bauru, embora eu entenda que talvez não caiba a vereadores apresentarem essa propositura, mas eu acho que a gente pode sugerir alguma coisa já adaptada de outras realidades ao município de Bauru. Então, já tenho aqui uma minuta a encaminhar também àqueles que fazem as políticas para a primeira infância. Primeira infância, a gente tem que entender que são os primeiros seis anos de vida de uma criança, seis anos completos de vida, de zero a seis completos. E aí a gente tem as legislações que são legislações nacionais, e aí a gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente, o Marco Legal da Primeira Infância, nós temos algumas discussões já em âmbito estadual, e nós temos algumas legislações já adaptadas em municípios. E para que todos entendam o porquê de nós chamarmos uma reunião para discutir o plano plurianual com foco em criança e adolescente destacando a primeira infância, é porque toda essa adaptação, ela precisa estar muito claro no PPA. E aí quando a gente fala de áreas, a gente fala de áreas que são entrelaçadas pelas diversas secretarias, mas que precisam estar contempladas. E a gente precisa enxergar dentro do PPA quem fica responsável pela execução do quê. Então a gente chamou, a gente está chamando para uma discussão ampla, saúde, educação, assistência social, e aí nós temos cultura, esportes e meio ambiente. Eu vou dizer porquê aos senhores. Trata-se de políticas para a saúde materna e infantil, a segurança e a vigilância alimentar e nutricional, a educação infantil, a erradicação da pobreza, a convivência familiar e comunitária, a assistência social à família e à criança, cultura da infância, para a infância e com a infância, o brincar e o lazer, a interação social no espaço público, a ocupação e uso de espaço urbano e rural, incentivo à convivência em áreas verdes e participação no planejamento e na gestão urbana, e direito também ao meio ambiente sustentável, garantia dos direitos humanos fundamentais, a difusão da cultura de paz, educação sem uso de castigos físicos, proteção contra toda forma de violência, prevenção de acidentes, promoção de estratégias de comunicação que visem a formação da cidadania das crianças, proteção contra a exposição precoce aos meios digitais e a toda forma de pressão consumista. É ampla a discussão, nós precisamos fazer, antes que termine o prazo de emendas para o PPA, porque há emendas que necessariamente precisarão ser feitas por nós. Obrigado. Mais uma vez, a sensibilidade do presidente da Câmara, sempre tão sensível às causas da nossa comissão de educação e assistência social, para que a gente consiga realizar uma ampla audiência pública com a apresentação dessas pastas, com foco na primeira infância, ainda até o prazo dos 20 dias que começa a apontar para as emendas do plano plurianual. Era isso, presidente, muito obrigada.